Oi, bicho. Oi. Agora por dia, isso aqui é cryo de um vídeo. Eu vou dar uma vez em uma pro point. E... E aí. Oi, bicho. Oi. Como é que vídeo? Tá gravando. Oi. Você não sabe o que tá gravando? Não. Você já tava carregando assim porque eu quis? Vocês vêm lá? Sou abogada. Tá meio louca. Então. Quer dar alguma coisa pra mim? Acho que eu fui pega desprevenida. Estou feia. Tô nada. Tá bom de voando, acho. Pudim, se come aí, que você apoia que tá de voando, que eu falei. Hashtag, o que você acha? É. Quer dar um recado pra alguém? Alguma coisa? Não. É vocês. Deixa eu mandar beijinhos pra minhas amigas. Não. Certo. Tá. Quero mandar beijinho pra minha amiga. Que ela pediu, né? Minhas duas amigas, na verdade. É o canal da Jade Nene. E a outra, ela não tem um canal sozinha, eu acho. Mas o nome dela é Jéssica. Beijinhos. Beijinhos de flor para vocês também. Beijão. Tchau. Põe. Meu Deus. Tchau. Tchau.